Fala galera, e no Internacional é isso mesmo que você viu na Thumb que chama este vídeo. O ex-volante Johnny, ele que agora está no Betis da Espanha, ele pode render milhões ao Colorado. Na sequência eu te explico todos os detalhes, ele que está na mira do Milan da Itália e também Vitão. Tivemos uma reviravolta importante nas últimas horas e todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like já em abacana para o conteúdo sober, sober e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, eu começo falando sobre o Johnny, que foi um atleta negociado no início deste ano pelo Internacional. Era um ativo do clube no mercado e ele se destacou e muito no Betis da Espanha. E a imprensa espanhola, ela dá conta de que o Milan ofereceu 20 milhões de euros para contratar o jogador pelos 80% dos seus direitos econômicos. Vale ressaltar que o Inter tem os outros 20 de uma futura transferência do atleta. Por 20 milhões de euros, o negócio não sai. Agora, se o Milan aumentar a oferta, chegar aí a uma proposta de 25 a 30 milhões de euros, bom, aí teremos o negócio sendo sacramentado. E isso significa, pelo fato de que o Inter tem 20% dos seus direitos econômicos, o Inter ficaria algo em torno de 5 milhões de euros, mais de 30 milhões de reais. Isso se a transação fechar em 25 milhões de euros. Convenhamos, que seria um dinheiro muito importante, até porque o Internacional teve muitos problemas financeiros até agora na temporada, principalmente pelo resultado de campo. Que, convenhamos, com todo o investimento feito, até agora é vergonhoso o ano do Internacional. No Campeonato Gaúcho, eliminação nas semifinais para o Juventude. Na Copa do Brasil, eliminação na terceira fase, também para o Juventude. E ainda por cima, o play-off da Copa Sul-Americana, diante do Rosário Central, restou o Campeonato Brasileiro. E o Inter, convenhamos, está muito, muito atrasado na tabela. Então, vale ficar de olho nessa situação, porque sim, Johnny pode render milhões ao Internacional, caso ele tenha a sua transferência para o Milan da Itália concretizada. Outra situação importante tem a ver com o Vitão. Isto porque, eu faço aqui uma cronologia dos fatos nesta sexta-feira, o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação de que o negócio estava muito próximo de ser fechado, de ele ser concretizado. E o Inter receberia algo em torno de 8 milhões de euros por 80% dos seus direitos econômicos. O Inter que teria 20% a uma futura transferência do atleta. Porém, o pessoal da Revista Colorado, que é muito informado de tudo o que acontece no estádio Beira-Rio, eles conseguiram contato com uma fonte próxima a Giuliani Bertolucci, que é o seu agente, e que a tendência do momento, é claro que o futebol é dinâmico e tudo pode mudar de uma hora para outra, nesta sexta-feira, na hora que estou gravando com vocês, 9h48 da noite, é de que a negociação pode cair e não ser mais feita. Até porque a informação é de que o Betis está próximo de fechar com Luiz Felipe, ele que é um zagueiro brasileiro, naturalizado italiano, que estava na Arábia Saudita, onde não se adaptou. Então, agora resta saber se, de fato, o Betis pode desistir do Vitão e, por consequência, ele permanecer em Porto Alegre, ou então, outro clube, e a Inglaterra já fez alguns movimentos para buscar o Vitão, se pode daí formalizar uma proposta para tirar o zagueiro do estádio Beira-Rio. Agora, eu asseguro para você, torcedor colorado, até o início de setembro, que é quando fecha a janela, nós teremos uma mudança muito grande no elenco, seja para novas chegadas, quanto também para saídas, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.